Salve salve nação leonina, meu nome é Micaías e eu venho trazer mais notícias do Fortaleza para você. Se você é torcedor do Leão e não quer perder nenhuma notícia que sair aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Juninho Capixaba tem sido um dos grandes destaques do Fortaleza na temporada e diversos clubes pelo futebol brasileiro estão de olho no jogador. Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo entre outros, tiveram seus nomes incluídos e agora mais um gigante tem o Camisa 29 na mira. Reinaldo deve sair do São Paulo em dezembro, e o tricolor já decidiu seu substituto. Segundo o lance, Rogério Senna provou o nome de Juninho Capixaba, emprestado pelo Grêmio ao Fortaleza. O contrato do lateral-esquerdo com o Imortal acaba neste ano. Mesmo com Reinaldo artilheiro, o São Paulo já iniciou conversas com o substituto na lateral em 2023. Trata-se de Juninho Capixaba, jogador de 25 anos, revelado pelo Bahia, com passagem pelo rival Corinthians e atualmente no Fortaleza. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, jogador atualmente emprestado ao Grêmio, foi oferecido ao São Paulo. Clube analisará a possibilidade ao final da temporada, a depender do desdobramento das negociações pela renovação de Reinaldo, informou o jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan, e aí torcedor do Leão, você acha que o Capixaba vai ficar no Fortaleza, ou se ele realmente vai deixar o clube? Deixe a sua opinião nos comentários.